Aconteceu uma coisa muito grave. O cadáver de Armando Névoa foi roubado esta madrugada. É possível que nunca tenhamos ouvido falar desse névoa. O névoa trouxe um plano secreto para tomar conta do Ministério. Sabemos que se prepara um atentado contra a sua filha. Se acontece alguma coisa à Dona Filipe Adeline Castro, não haverá inquilita geração, não vai haver descoberimentos, não vai... Eu nem quero pensar nisso. Chegou a hora de vingança. Eu, por óbvio, resolverei este assunto com o meu futuro esposo. Rei Dom João I. Daqui a poucas horas vão estar mortas. Ninguém me vai impedir de fazer. Nós somos vossos companheiros. Cala, mandado de bigolista! Ministério do Tempo. A melhor série de todos os tempos. Segunda-feira à noite, na RTP1.